Fala aí Guilherme PDXG com mais um vídeo e hoje galera estou trazendo pra vocês aí Continuando a nossa série que mano eu decidi criar essa série de hacks né galera Que a gente está trazendo muitos aplicativos e nesse exato momento nosso vídeo está com 600 visualizações E quase 50 likes e mano eu falei mano eles devem estar gostando muito dessa série Então vou trazer outro, outro jogo e mano hoje eu trouxe o jogo Soboy Surf Então o link vai estar aí na descrição eu entrei aqui no meu número eu fui besta né mas beleza Eu vou aqui no Chrome né porque mas não vai precisar fazer desse procedimento também Que o link vai estar aí na descrição O link vai estar aí na descrição é do Mega tá galera vocês tem que ter o aplicativo do Mega tá galera Você vai clicar aqui e abrir no app do Mega Tá carregando e você coloca aqui baixar E começou a baixar aqui galera Quando terminar de baixar eu volto aí pra vocês E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já está carregando, galera. Galera, eu vou deixar aí na descrição também o canal do meu amigo que vai fazer o meu banner, tá, galera? Passem lá no canal dele e se inscrevam, tá, galera? E já está dando um long-tch aí. E entrou no jogo, galera. Fica meio bugado no início, de boas. Claro que você tem que fazer o teste primeiro, né, galera? Pra passar daquela parte lá do teste. Isso aqui é de boas. Se eu for passar do teste aqui e vou acelerar... A gente vai passando aqui... De boinas. Vou morrer aqui já, galera. E agora já está bom, né? Pronto. Já morri. Olha o tanto de chave e o tanto de gema que a gente tem, galera. A gente pode ficar aqui de boas. Só indo aqui comprar as coisas. Porque a gente... Qualquer coisa que a gente quiser é o mais caro. A gente pode comprar. Sempre é o último mais caro, não é? Então a gente compra aqui de boinas. A gente tem chave de boas. A gente consegue fazer tudo, galera. Então, esse foi o aplicativo hack de hoje, galera. E se vocês querem que eu continue com essa série de trazendo mais hacks pra vocês... Deixem nos comentários... Nos comentários, né? Comentários. Qual jogo que você quer que eu traga, galera? Que aí eu vou trazer pra vocês, né? E eu tô deixando aí um trecho do vídeo do meu amigo aí... Que vai fazer o meu banner. Lembrando, se inscreve no canal dele. E... Fui! 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 Fui!